A maior de todas as reclamações dos estudantes é a seguinte, professor, eu não consigo me concentrar. Muita gente também reclama que não tem tempo, muita gente reclama que não consegue memorizar o estudo, mas isso de não conseguir memorizar é consequência da incapacidade para se concentrar. O que vai mais ajudá-lo na concentração e no foco é tudo aquilo que eu disse no começo do viés de confirmação, daquele campo magnético subjetivo que a gente cria para começar a atrair tudo aquilo que nos interessa. Então aquele viés de confirmação vai acender na sua mente uma espécie de foco para tudo aquilo que está dentro da sua gama de interesses. Mas não tem jeito, nós temos outras coisas que nos distraem. E hoje, um dos maiores fatores de distração chama-se celular, o nosso telefone celular, cuja função de ser usado como telefone é a menor das funções, porque os nossos smartphones têm tantas funções, tantas funções que usá-lo como celular, às vezes até o que a gente menos faz. Mas não importa, não vamos discutir agora as funções do celular. A questão é que ele nos distrai muito, seja por causa das chamadas, seja por causa do WhatsApp, seja porque a maioria das pessoas entram hoje no Facebook pelo celular. Eu vejo aqui pelo meu curso, quando eu vou analisar o que as pessoas estão fazendo, por onde as pessoas estão entrando no meu site, a grande maioria das pessoas que frequentam o site comoestudar.com.br frequentam o site pelo celular e não mais pelo computador. Então o celular hoje, ele é um fator de distração tremendo, tremendo. Então não tem jeito, cara. Na hora que você for estudar, uma coisa que você deve fazer, em primeiro lugar, é colocar ele no modo avião. Ou então, colocar ele num outro cômodo. Se você está esperando alguma ligação urgente, e você, de fato, precisa dessa ligação, você deixa com outra pessoa. Outra pessoa da sua casa vai atender e vai te trazer a hora que essa ligação chegar. Porque senão, toda hora você vai ter ligações, vai ter o assobio do WhatsApp e a sua atenção vai pro saco. E depois que você se concentrou no seu exercício, depois que você se concentrou naquele objeto de estudo, pra você retornar àquele nível de concentração, depois de uma interrupção, você gasta em torno de 15 a 20 minutos de novo. É quase todo o seu tempo de estudo. Entendeu o que eu disse? Deixa eu explicar de novo. Você está estudando, você está lá, concentrado, você está profundamente concentrado. Pra você atingir de novo aquele mesmo grau de concentração, depois de ter sido interrompido por quaisquer coisas que sejam, você vai gastar mais uns 10, 15, às vezes 20 minutos pra voltar naquele estágio de concentração profunda. Então, você precisa se proteger das distrações. Protegendo-se das suas distrações, a sua concentração, ela cresce exponencialmente. Então, além de todas as distrações possíveis que você tem que tirar do seu ambiente de estudo, o celular hoje, que é uma maravilha. Não tenho nada contra o celular. O celular é uma maravilha, tá? Mas ele atrapalha você a estudar. Depois, há pessoas que têm dois, às vezes três celulares, e ainda deixam o WhatsApp ligado no computador, deixam o Facebook ligado no computador. Aí você fica recebendo notificação de Facebook, notificação de WhatsApp, fica recebendo ligações telefônicas, às vezes que nem são pra você, ligações de telemarketing. Tudo isso acaba. Tudo isso destrói com a sua atenção. Tudo isso destrói com a sua concentração. Então, o que acontece? Você depois vai reclamar que você não tem concentração e que o seu tempo não rende. Claro, você ficou lá toda hora assim, WhatsApp, celular, Facebook e mais não sei o quê, Instagram, e não tem nada contra isso. Eu uso tudo isso. Eu tenho tudo isso. E, às vezes, eu me vejo aprisionado também nesse monte de toques, nesse monte de chamadas. Então, eu tenho muito cuidado pra conseguir me separar disso. Uma coisa que eu faço, uma coisa que eu faço, minha casa é um sobrado. Então, quando eu vou dormir, eu deixo todos os meus celulares no meu escritório, lá embaixo. Eu não subo com o celular. Esse negócio de dormir do ladinho do celular, nada, jamais. Eu deixo todos os meus celulares lá embaixo. Ah, mas se tiver alguma urgência? Se tiver alguma urgência, me liga no telefone fixo, eu vou levantar e eu vou atender. Tá bom? Mas é isso. O celular é ótimo. É uma maravilha. Eu acho que devia ser a primeira maravilha do mundo, do universo. Mas ele pode te distrair. O celular também pode até te ajudar a estudar. No nosso curso, eu vou apresentar alguns aplicativos que te ajudam a estudar. No nosso curso, você vai aprender a usar aplicativos que ajudam você a montar o horário de estudos e um monte de coisa a mais. Tá bem? O celular pode te ajudar a fazer revisões, porque você pode tirar fotos da lousa do professor, você pode tirar fotos do livro que você tá lendo, você pode tirar fotos de uma reportagem de jornal que você acabou de ler e o jornal não é seu, você tira a foto e vai ler isso depois. Olha só que maravilha. Isso é uma maravilha, não tem dúvida. Mas, na hora que você for estudar um livro, na hora que você for assistir uma aula online, na hora que você estiver em sala de aula mesmo, cara, desliga o celular, porque senão você vai estar perdendo o seu precioso tempo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook, curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500 E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.